Flávio Dourado sempre com uma super promoção pra você. E dessa vez, pra agradar o seu baby. Aqui, fraldas descartáveis Dry Perse Fase importadas em 5 tamanhos pra meninas e pra meninos. As azulzinhas pros meninos e as cor de rosinhas pras meninas. Essas fraldas, elas são recomendadas pra uso bem prolongado. Elas são super absorventes, antialérgicas e antitóxicas. Aqui, ela tem um preparado que parece uma gelatina. Ela absorve bem a urina e dura 3 vezes mais na troca de uma fralda normal. E ela também tem uma fita adesiva, ela não perde a aderência. Você pode abrir a fralda quantas vezes quiser, ela não perde a aderência de jeito nenhum. Cada pacote de fraldas Dry Perse importadas aqui no Quase Dourado, tá saindo pra você 69 mil cruzeiros pra pagamento ou cheque em ou em dinheiro. E olha só, hein? Você ganha um cupom, preenche o cupom e vai concorrer a 3 super prêmios. O primeiro prêmio é esse super aparelho de som aqui. Esse aparelho de som importado, Yorks, americano. Você vai concorrer no primeiro prêmio na compra de um pacote de fraldas Dry Perse. O segundo prêmio, esse carrinho lindinho de bebê aqui. Carrinho de bebê Petros, também americano. É o segundo prêmio na compra do pacote. E você recebe o cupom, preenche e você vai concorrer a esses prêmios. E por último, o terceiro prêmio, esse imóvel super bonitinho. Ele é florescente e tem musiquinha pra ficar muito legal no quarto do seu bebê. Lembrando que o sorteio acontece dia 5 de setembro, na sessão de bebê, nas quatro lojas do Quase Dourado. Lembrando que a promoção de sábado a sábado, sempre até as 22 horas, domingo não abre, hein? Tem no Center Norte, na Pamplona, Rebouças e em São Bernardo. E esses prêmios, tem em cada loja pra você, você concorre na compra de qualquer pacote de fraldas Dry Perse importada. O telefone é 815-7066 pra qualquer informação. E Plaza é o dourado, você sabe, é qualidade.